Oi galera, tudo bom? Hoje eu vou trazer aqui pra vocês o Faça Você Mesmo, de uma dica que eu aprendi, eu quero estar trazendo aqui pra vocês, de um removedor de esmaltes, tá? Então, se você quer aprender como remover esmalte sem usar o algodão, então vamos lá! Primeiro, vocês vão precisar de duas buchinhas daquelas de lavar louça, daquelas Scott Bright, sei lá o que, eu não sei falar o nome, gente, mas tá valendo. Aí, vocês pegam duas e vocês vão retirar essa parte verde. Eu já adiantei essas daqui, tá? Ó, eu tirei e cortei no meio. Vocês vão precisar também de uma tesoura, acetona e um potinho com tampa, tá bom? Eu peguei essa de papinha de bebê, que eu achei super legal, e vamos lá! Então, vamos lá! Eu vou tirando aqui... E aí E aí E aí E aí E aí Colocou acetona, deu uma chacoalhadinha Agora vamos fazer o teste Pra vocês verem Eu estou com minha unha que já tá zoada Tá na hora de tirar Olá! Olha só, gente Tirou tudinho Eu achei isso aqui super legal E dá pra você fazer E guardar E, meu, muito bom Eu acho melhor do que algodão Você pode levar pra onde você quiser Na bolsa Super prático Eu amei, amei, amei Super indico pra vocês Olha só, que top Dá um pouquinho pra cá E é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado Ah, e não se esqueçam de sempre tampar Porque, se não, evapora Ok, meninas? Então é isso Se você gostou desse vídeo Clica em gostei pra mim Compartilha com as suas amigas Um super beijo Deus abençoa E, ah, não se esqueça de se inscrever no meu canal Beijinhos e tchau, tchau! Tchau! Tchau!